Olá, meus gilisnáticos! Sentindo minha falta? Gente, quase 15 dias sem gravar vídeo, hein? Ou mais. E aí? Desculpe a demora pra estar gravando o vídeo pra vocês, é que eu tô fazendo estágio, tá bom? E eu tô fazendo estágio de tarde, então eu tenho que sair 11h30 da manhã de casa, pegar o carro de 12 horas, pra poder ir pra Itapuã, porque de Cajazeira pra Itapuã, que mora em Salvador, Cajazeira, interior, é o fim do mundo, demora, é uma viagem, tá bom? E eu saio do estágio 5h da tarde e chego em casa 7h da noite, pra vocês verem como eu moro longe, tá? É um tormento, que até que a Topic entre em Jaguaribe, na 2, na 3, na 4, eu não chego em casa hoje. Então, não tô conseguindo conciliar muito o meu tempo e tá complicado. Então, o que eu resolvi fazer hoje? Vou responder os comentários do YouTube, que eu demorei pra responder. E uma coisa que eu tenho prioridade bastante é estar respondendo vocês no YouTube, tá bom? Então, eu vou pegar alguns comentários aqui de alguns vídeos, que a maioria dos vídeos é sobre a progressiva caseira, tá? O povo não entendeu ainda, tá bom? Então, não posso fazer nada. A outra tá aqui no Facebook, me perguntando se eu gosto de biquíni e fio dental. Não gosto, não uso biquíni e fio dental, tá, Laís? Bom, respondi uma. Mas vamos lá. Bom, o primeiro comentário que tem aqui é sobre a progressiva caseira, que é do Edivaldo Ribeiro, mas eu acho que quem usa o Facebook dele é a esposa dele, ou na moda dele, não sei. Então, vamos lá. Ela botou aqui que ela tá com medo de fazer e o cabelo cair. Gente, caseira, não tem química. Eu já fiz outro vídeo falando dessa progressiva, ou um alinhamento caseiro com leite de coco e limão. Gente, é um produto que não tem química, tá? É tudo natural, limão, maizena, leite de coco, óleo de coco, um creme de cabelo, não tem química. Então, podem fazer sem medo, podem fazer em criança, que não vai prejudicar o seu cabelo, tá? Eu, 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 tá aqui, eu, eu, tá? Ela diz assim, eu fiz e deu super certo, ainda falando da progressiva caseira. Mas, se pranchar, fica show. Realmente, quando eu faço e quando eu prancho, que é raramente eu fazer isso, realmente fica melhor ainda quando você prancha, tá bom? Deixa eu ver quem foi aqui. Atila Ramos, desculpa. Ficou muito oleoso, aí eu fui dormir e ficou bonito, mas não alisa o cabelo. Gente, não é um alisamento, é um alinhamento. Eu vou até mudar o nome desse, desse vídeo de progressiva, vou botar alinhamento caseiro. Não é um alisamento, é um alinhamento, tá bom? Você não vai ver um alisamento de um dia pro outro. Ele deixa o cabelo bem, pra quem tem o cabelo liso, pra quem usa química pra alisar o cabelo, essa hidratação ajuda bastante a alinhar, deixar o cabelo mais liso, ajuda num alisamento, tá? Não é uma coisa que você vai passar no cabelo e vai alisar. Difícil de entender. A Jucinari, Jucinari Morais da Silva. Eu vou responder o comentário dela, porque eu gosto muito de vocês, tá? Então, vamos lá. Ela botou assim, uma bosta essa hidratação. Ainda falando da progressiva caseira. Eu fiz e acabou com o meu cabelo. Como que uma pessoa faz um vídeo enganando as pessoas? Você mente? Aonde já se viu um cabelo crespo ficar lisa com essa hidratação? E secar o natural? O meu cabelo não tem definição. Ele é crespo mesmo, assim não tenho vergonha. Detalhes desse vídeo. Como que faz um vídeo e depois aparece com uma touca, já com o cabelo seco natural? Mentira! Bom, gente. Primeira coisa, ela esqueceu de botar as vírgulas, né? Mas tudo bem. É. A Cici Rosa colocou embaixo. Por isso que não confio em tudo que eu vejo. Mas uma coisa é vocês. Essa progressiva caseira, eu vejo várias youtubers fazerem. E eu não vi nenhum comentário desse, tá bom? Mas eu vou responder a ela. Como eu respondi aqui, eu vou falar pra vocês o que eu respondi a ela. Como eu sempre falo, o que dá certo em um cabelo, não dá certo em outro. Vi várias youtubers fazendo essa hidratação. E antes de postar o vídeo, vim testando por um mês. E o meu cabelo dá super certo. Deixei sim meu cabelo secar o natural. E a touca é muito boa pra manter o cabelo liso. Se você viu os comentários, várias meninas gostaram. E outras não. Não preciso estar aqui mentindo. Valeu? As pessoas não entendem. Cada cabelo reage diferente. Cabelos muito crespos. Essa progressiva só faz a hidratar. Nem tudo que eu dou no meu cabelo dá certo no cabelo de outra pessoa. Vocês tem que entender isso. Mas deixa lá a vida que segue. Ela não gostou. O problema é dela. Não deu certo no cabelo dela. Mas deu certo em várias outras meninas. Então, quando vocês assistiram esse vídeo da progressiva caseira. Olha os comentários embaixo. Tem várias meninas que fizeram e gostaram. Tá bom? Eu uso uma vez na semana. Eu dou essa progressiva caseira uma vez na semana. Né? Então, no meu cabelo dá super certo. Eu aliso o meu cabelo? Sim. Eu faço o progressivo do meu cabelo em 3 meses. E botox, quando eu vejo necessidade, eu faço o botox só na raiz. Gente, eu tenho um mês e 15 dias que eu não dou ENE no cabelo. Tá? E pelo visto, eu acho que eu vou parar. Mas aí é outro assunto. Bom. Veridiana Silva. Não tem perigo do cabelo cair? Não. Não tem química essa progressiva caseira. Deixa eu ver o teu documentário aqui. É, Lili, eu tenho o cabelo cacheado. É a Tatiana e Tati. Eu tenho o cabelo cacheado e quero tirar os cachos. Todos os cachos têm o cabelo totalmente liso. Bom, essa progressiva, Tatiana, não vai lhe ajudar você a tirar os cachos. A única coisa, pra quem tem cabelo cacheado, ela só vai fazer hidratar o cabelo e ir soltando os cachos aos poucos. Pra você que quer tirar totalmente os cachos, eu aconselho você a dar uma progressiva, realmente uma progressiva, tá? Ou um botox, ou um relaxamento, pra poder você ir tirando esses cachos aos poucos. A Tatiana e Tati também perguntou se pode ser qualquer óleo. Pode ser qualquer óleo vegetal, portanto que ele seja 100% vegetal. A Jessica Lini, pode usar o leite de coco natural? Pode sim. A Adriana Dantas, você faz quantas vezes por semana? Eu faço a hidratação com leite de coco e limão, eu faço uma vez na semana. Se você quiser, você pode substituir o limão pelo vinagre de maçã, tá? Que também fica show. Vamos lá. Faz seis meses que eu parei de usar ENEM. O que você me indica? Quero dar o Botox, mas tô com medo porque eu dei oito aplicações de ENEM, mas não aliso a raiz. Só alisou as pontas. Aí eu quero dar o Botox da Zap, me ajuda, dá uma dica. É, Dora, o Botox, ele, dependendo do Botox que você comprar, ele não vai alisar seu cabelo. Ele só vai hidratar o cabelo. Mas tem Botox que ele dá, assim, aquela maquiagem, aquele alisamento mentiroso. O Botox que eu uso e gosto muito e recomendo é o da Forever Liss. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Dele e o da Zap também eu gosto bastante. São os que eu mais recomendo. O da Lola, pra quem tá me perguntando muito em relação ao Botox da Lola, é... Pelo algumas pesquisas que eu fiz, o fabricante mudou a fórmula dele. E ele não tá compatível mais com o ENEM. É... Teve uma menina, teve aqui essa semana pra aplicar o Botox na Lola, da Lola, e eu vi a recomendação que ele não é compatível com o ENEM, tá? Mas os Botox que eu indico a você, o da Forever Liss, o da Zap, o da Madame Liss, tá bom? Mas ele não vai alisar o seu cabelo do jeito que você quer. É... Eu aconselho você dar uma progressiva, tá? No cabelo do que dar o Botox. Se é progressiva, ele vai alisar mais e vai durar mais. A Dora não me perguntou... É... Obrigada por me responder, linda. Eu tô sempre hidratando o meu cabelo e da minha irmã. Aí ela tomou muito banho de piscina e ela também usa o ENEM, 5 aplicações. Aí o cloro danificou muito o cabelo dela. Será que o Botox vai diminuir a queda e ajudar os fios a crescer mais saudável? Eu respondi ela, gente, nos comentários, mas eu vou responder aqui vocês também, porque a intenção desse vídeo é responder os comentários do YouTube. Bom, o Botox não vai ajudar para a queda do cabelo, tá? O ideal agora é ela tratar esse cabelo. É... Produtos que fortalecem... Fortalecedor pra manter esse cabelo saudável e tratar esse cabelo. O que eu indico a vocês. O UTI da Novex é maravilhoso pra essa situação. Eu consegui recuperar o meu cabelo com ele, tá bom? Tônico de água, dourado. Por mais fedido que ele seja, o tônico de alho da gota dourada é um milagre pros cabelos. E compra shampoo anti-queda. Eu, quando eu tô com queda, eu uso muito o shampoo recarga natural da seda. Tem gente que não gosta da seda. Eu uso muito o recarga natural anti-quebra e ele é maravilhoso. Tanto a hidratação quanto o shampoo e o condicionador. Investe em produtos fortalecedores. Faz um tomograma capilar, reconstrução, que o cabelo vai voltar a normal. Enquanto isso, não aplica nada no cabelo. Nada de química. Pra não piorar aí essa queda e danificar mais ainda o cabelo, tá? Trata primeiro, faz um tomograma e depois vocês colocam a química que vocês desejarem. Bom, a Natividade Xavier, ela falou da hidratação com maionese e creme de leite que eu fiz. Ela fala aqui que vai fazer e tá muito ansiosa pra ver o resultado. Já fiz só com creme de leite e só com maionese. Mas os dois juntos não fiz. Vou testar. Aí eu respondi a ela, que é pra quando ela fizer, se ela falar pra mim se gostou ou não. E ela falou que fez no cabelo da filha dela e amou o resultado. O cabelo bem brilhou, sentiu a diferença até quando passamos a mão. E ela me pergunta de quanto e quanto tempo ela pode fazer essa nutrição. Essa nutrição com maionese, leite de coco, se seu cabelo não for muito oleoso, você faz uma vez na semana ou a cada 15 dias. Eu faço, eu intercalo ela, eu tô agosto, eu intercalo ela não ela. Com a progressiva caseira e com a excitação. Então uma vez na semana eu faço as duas. A Chayenne, acho que é isso. Pergunta se eu enxaguei ou esperei secar com a mistura no cabelo. Em relação a progressiva caseira. Eu enxaguei o cabelo, tá? Eu lavei o cabelo e tirei todo o excesso do produto do cabelo. A Débora sempre pergunta se eu dou química no cabelo. Eu dou ENEM no cabelo e progressiva em 3 meses. Tem 2 meses que eu fiz uma progressiva. Não. Não tem 2 meses que eu fiz uma progressiva. Ah, eu testei a ZUP! Mas depois é outro vídeo, tá? Eu faço progressiva em 3, 3 meses. E eu dou ENEM uma vez no mês. Só que tem 1 mês e 15 dias que eu não dou ENEM no cabelo. A Ivete Santos Silva, ela comenta no vídeo da progressiva caseira com leite e limão que a seguinte frase. Elas já colocam alisante antes de tudo dentro da máscara. Me respondam como? Como eu vou colocar alisante antes de eu gravar o vídeo na máscara? Se eu uso ENEM e meu ENEM é preto. Gente, eu gravo o vídeo de passo a passo. Vocês verem. E tudo que tem ali é caseiro. Se o meu cabelo, no final do vídeo, eu fazendo uma touca, deixei o cabelo secar natural, fiz minha touca, passei quase 3 horas de relógio com a touca. Se eu não me engano, eu acho que eu tendo o vídeo no outro dia. Então eu dormi com a touca, né? E o meu cabelo fica alinhado. Se eu lavar o meu cabelo aqui, ele tá com creme. Por que ele tá com creme? Por que eu tô com creme de rabo de cavalo? Porque eu tô fazendo estágio e eu tô indo de cabelo preso. Certo? Então ele tá com creme. E aí fica assim. Tá? Se eu lavar ele aqui, eu seco ele, não só um secador. Faço minha touca, mas ele tá lisinho e bem alinhado. Então, essa hidratação, ela ajuda muito em relação a isso. Me diz aí, então todas as meninas que fizeram, que tem cabelo liso, que fizeram essa hidratação no cabelo, colocaram um alisante. Esse polvo, eu não sei não. Bom, meninas, eu vou encerrar por aqui. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Já tem já 14 minutos eu falando um bocado de coisa aqui pra vocês, tá bom? E espera aí o próximo vídeo, tá? Eu vou dividir ele em dois. Então é isso aí, meus amores. Um beijo, cheiro, fico com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau! Tchau!